A gente vai não tem ninguém andar, né? É, não tem. Passinho do Romano. Desculpa, mãe. Vai fazer pra outra semana. Já, só foi no hospital. Eu vou rebocar agora o chá. E olha só as fotos de Bikini. Bati um monte de pé no hotel. Eu fiz a viagem. E esse tipo, eu vi pelo monstro. Eu ainda vou tentar fazer. Espero pegar essa câmera. Vou pegar um palitinho. Sai! Não despeito. Sai! 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 Não despeito. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí